Espanhola 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 Minha linda Espanhola Sem demora E traz contigo outras Espanholas Rúbve-ná, papi, dizem a meu coração Vem, ó minha linda espanhola, sem demora Mas não venhas sozinha, não E traz contigo outras espanholas Pro carnaval que desabava o coração Espanhola, ó espanhola O remoto já mandou-te convidar Se ouvires o nosso chama Nunca vais a se voltar Espanhola, ó malola E se queres veres comer em mim Faz a tua, castanhola E vem brincar no meu país E vem brincar no meu país Espanhola, ó malola E vem brincar no meu país Eu vou festejar E vem brincar no meu país Eu vou acontar E... Obrigado.